Minha poupila dilata quando eu tô na Bahia Aqui não tem tempo ruim, aqui só tem alegria Dá um bote de morte com sua narja de amor E pra trás de peixinho, sua piranha chegou Vai se preparando, sente o frio na barriga Joga o braço pro céu, é o melhor dia da vida Sou piranha e volte comer, sou piranha e volte comer Sou piranha e volte comer até o dia amolecer Sou piranha e volte comer, sou piranha e volte comer Sou piranha e volte comer até o dia amolecer Ai 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 Tô solto na ousadia